Estou pisando no fogo, rodando no fogo, não posso parar O fogo me enchei, mas eu sinto uma chama Chama a mente que tem que voltar É uma vontade, é uma poder, é coisa que vindo, não pode ficar Só sei de uma força e tenho certeza que o dono do povo É jambar, é jambar, é jambar Ele está aí, ele está aí Sinta a chama de fogo, que vem de voltar Sinta aí, sinta aí E deixa o povo indivíduo queimar pra honrar Grande do terceiro, tremendo no vento Tem frente, batando, e todo marido Chegando a terra, que tem como marido É bem só descendo e pode subir E eu vejo um homem de branco Agora, manteiga na mão, da gente do mar E com a espada de todos os homens Que vem de uma mente, é que o mar É que o mate, é que o mate, é que o mate, é que o mate Estou pisando no fogo, passando no fogo Não posso parar O fogo me enchei, mas eu sinto uma chama Chama a mente que tem que voltar É uma vontade, é uma poder É uma força divina, não posso ficar Só sei de uma força e tenho certeza que o dono do povo É chapa, é chapa É Jeová, é Jeová, é a fim Ele está aí, fica a chanta do povo Ele vai jogar, fica a fim Ele está aí, veja o povo de mim O que vai jogar? Se o homem quiser, é vencer, é vivante E a filha só me convence Vem cá, no céu, no céu, no céu Toma a voz e a atenção vencer Eu tenho a mensagem, a mensagem profética Uma chama, no entorno, no entorno Um grande milagre, um grande doador Se você quer, é vencer, é vencer, não me convence Esse é o maior, esse é o maior Esse é o maior, esse é o maior Estou pensando no fogo, amando no fogo Não posso parar, o fogo me tem Mas eu sinto uma chama Chama o agente que vem do amor É uma corralha, é uma pobreira Coisa divina, não posso ficar Só sei de uma coisa e tem o seu dedo Vem cá, no entorno, no entorno, no entorno Ou por onde é um monte de palavra E salveçando o povo É uma bobeira, coisa de vida, não vou te cuidar Não seja uma coisa que tem um sentido Que hoje o povo vai chamar É 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 chamar Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim É chamar 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 É chamar